E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, hoje eu tô com o Trevor, beleza, e é mais um vídeo do que acontece mano, lembrando que todas as reações desse vídeo é causado por mods e hoje o Trevor vai aqui numa festinha, nesse AP aqui ó, você tá vendo ele todo iluminado, tá rolando uma festinha sensacional e nós vamos lá galera, curtir e ver quem está lá moleque, lógico né, tentar levar uma... Uma garotinha pra casa né mano, bora lá, até porque olha só o bugatão que ele tá portando mano, só tem que tomar cuidado pra não ser roubado esse carro aqui, vou guardar esse carro aqui atrás, guardar aqui no estacionamento e vamos entrar lá galera, vamos entrar lá pra ver o que tá pegando nessa festa aí mano, parece que tem umas minas lá boladas. Pera, tamo aqui na entrada, vamos ver, opa, segurança, segurança, que abre? É o segurança, bom, eu tenho entrada VIP aqui então, bora lá, vamos ver como que tá acontecendo aqui, eita, olha aí a galera mano, olha a música, olha a música tocando. Caraca mano, tem mina pra cacete aqui mano, os caras dançando velho, olha isso, olha isso, meu amigo, ó, segurança tá fazendo na mão daqui ó, as minas, olha as minas, olha as minas, eita, eê, 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 já tá dando em cima de mim, calma, calma, calma que eu tô chegando agora, nem tomei uma ainda. Vamos ver quem tá aqui na festa, vamos ver quem tá aqui na festa, depois vou pegar uma bebida, vou sentar aqui, peraí, peraí, peraí. Olha lá, olha lá, olha lá, ela tá dançando velho, olha o jeitinho que ela tá dançando galera, bebe tá bebaça, olha as minas ali mano, olha as minas de véio. Pela, curtinho. Seguinte, ó, ela, eu acho que ela não me viu ainda mano, acho que ela não me viu lá, daqui a pouco eu vou lá dançar com ela. Caraca, olha as minas, tá aqui velho. Deve ter alguém frutando esse quarto. Ih, caramba, peraí. Caraca, vocês não viram né? Espero que vocês não tenham visto mano. Seguinte, eu vou lhe pegar uma bebida, ixi, ela tá bebaça, certinho galera. Pelo que até isso tá bebaça mano, vou pegar uma cerveja aqui. Né? Meu de céu. É isso aí galera, tô tomando a cervejinha aqui. Caraca, aquela loirinha, aquela loira tá dando cedo de mim mano. Quer ver ela vim aqui ó. Nossa, a luz tá, tá bem alta. Aí, 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 ó. Ih, tá dando cedo de mim mano. Aí, aí. Aí, caramba, olha aí. Olha a situação. Olha a situação. Ih, caramba. Vai dar merda hein. Vamos vim, vamos vim. Vamos vim dançar aqui. Eeeh, caceta. Tá a galera dançando moleque. Vamos dançar aqui com a galera. Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Cadê, cadê? Ih, caramba, ei, caramba. Vamos lá, ei, ei, ei. Ih, tá, tá, tá. Tá encolchando a Tracy velho. Ih, 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 tá encolchando. Ih, vai dar merda isso aí. Ih, velho. Caraca. Caraca, encolchando a Tracy. Sai daí Trevor. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Encochando duas. É a dança do Bachiche. Caraca, moleque. Nossa, mano. Bom, bom. Vamos ver qual que é o estado da Tracy. Galera, dá um ligo nesse aqui. Vê se pode isso, velho. Sai daí Trevor. Aí, aí, aí. Ih, mano. Vamos levar ela pra casa. Vou levar ela pra casa, galera. Olha isso, mano. Fez a arma da mão, mano. Vou levar a Tracy pra casa. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Caraca, mano. Os dois tão agarradinhos, velho. Olha isso. Olha aí, galera. A Tracy tá vindo. Ela mora aqui perto, né? Entra aí, amor. Bora. Ela mora muito perto, velho. Ela mora aqui do lado. Aqui embaixo. Aqui, ó. Ih, caramba. Vamos lá, vamos deixar ela aqui. Bom, e agora, hein? Ih, caramba. Lascou, moleque. Bom, galera. Tá convidando pra entrar, velho. Caraca. Acho que eu vou fazer isso não. Vai dar merda, mano. Vai dar merda, mano. Caraca, velho. Será que tem alguém aqui? Ela tá de madrugada, mano. Acho que o Michael tá dormindo, né, velho. Acho que o Michael tá dormindo, mano. Bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá. Eita. Bom, galera. Agora... O que vai acontecer aqui, não pode, não posso mostrar, tá? Então, vocês só vão escutar. Desculpa, mas não é possível, tá? Ih, ela tá brava, velho. Ih, ela tá brava, velho. Ah. Estou escutando, velho. Caraca, moleque. Escutaram? Não posso mostrar, velho. Não posso, não posso, não posso. Ah, eu posso mostrar isso, velho. Ah, meu Deus do céu. Ih, eu escutei o Trevor. Eu escutei o Michael. Eita! 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 Que isso? Que isso, Michael? Não, não, não bate nela, não. Caraca, tu sai daqui. Caraca, velho. Caraca, mano. Deu ruim, galera. Deu ruim. Bom, galera, vou tentar conversar com ele aqui, velho. Ei, Michael. Calma, calma. Calma, calma. Ih, ele tá com uma arma, velho. Ih, ei. Calma aí, não atira no meu carro, não. Que isso, cara. Para, para, para. Ih, o Michael tá doidão, velho. Como é que eu vou entrar no carro, velho? Caraca, o Michael tá doidão. Olha aí, olha aí. Para, ele vai tirar no meu carro. Caraca, galera, vou vazar, velho. Vou vazar, vou pedir um táxi, mano. O Michael tá doidão, mano. Bom, essa foi a reação do Michael, não gostou. E é isso aí, galera. Se quiser, sujei lá. Tá tirando no carro, velho. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. E fui. Olha lá, tá atirando no meu carro, velho. Loucura, mano. Olha lá, tá atirando no meu carro.